Deputados e senadores lançaram hoje uma frente parlamentar com mais de 200 assinaturas em defesa da democracia. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina, boa noite. Olá Renata, muito boa noite a você e a todos. Bem, o documento que dá origem a esta frente parlamentar pela democracia tem a assinatura de 185 deputados e 30 senadores de vários partidos, inclusive de oposição. A líder da frente, deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, explicou a importância da frente para a defesa da democracia. Nós vivemos num país de uma jovem democracia. Nós passamos 21 anos de autoritarismo. E é preciso que a gente possa desenvolver na sua plenitude aquilo que é um bem mais caro de qualquer nação. Porque nós sabemos que na Constituição está previsto o impeachment, mas tem que ter crime de responsabilidade. Tem que ter fundamento legal. E está mais do que comprovado que não há crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma. Então é preciso respeitar a vontade popular, a vontade das urnas. Foram 54 milhões de brasileiros que votaram com a presidenta Dilma. E, na verdade, domingo será mais um terceiro turno das eleições em que nós vamos fazer um verdadeiro plebiscito. Aqueles que são a favor da democracia vão dizer não e aqueles que são contra a democracia vão dizer sim. O deputado José Guimarães, líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, também falou sobre a criação da frente. Nessa frente, o papel que os movimentos sociais estão tendo, os artistas, os intelectuais, gente de toda natureza, basta ter compromisso mínimo com a democracia para se mobilizar nesse momento contra o golpe. Esse golpe não tem parâmetro. Ele é um golpe travestido de democrático, mas ele é uma afronta à Constituição e à legalidade democrática. E deputados da base Eliada comentaram ainda o mandado de segurança protocolado pela Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal contra o processo de impedimento da presidenta Dilma. A Advocacia Geral da União toma uma medida importante. Se nós temos um processo viciado, se nós temos um julgamento que precisa ser feito de forma técnica e que está acontecendo única e exclusivamente de forma política, não há nenhuma dúvida de que é preciso questionar isso também do ponto de vista jurídico. Então, o que a AGU está propondo neste caso é exatamente fazer com que este tema possa ser discutido de forma mais técnica, de forma mais consistente, para que a decisão sobre um tema tão importante para a democracia do nosso país não seja tomada única e exclusivamente no âmbito político. E, Renata, agora à tarde, aqui na Câmara dos Deputados, profissionais ligados ao direito entregaram à líder da Frente Parlamentar pela Democracia documentos contrários ao processo de impedimento. O ex-presidente da OAB, Marcelo Lavener, entregou uma análise técnica assinada por mais de 100 juristas como Dalmo Dallari e Fábio Konder Comparato. Segundo Lavener, este documento vai ser entregue a todos os deputados e mostra que o relatório do deputado Jovair Arantes, que recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff, é ilegítimo. Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília também entregaram um documento que, segundo eles, mostra inconsistências e fragilidades do relatório. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.